Você teve esse processo também de viagem, de viagem pra dentro de si e pra fora, enfim, como é que foi o seu processo quando você descobriu que tava doente, graças a Deus, se coroa, mas assim, ninguém sabe o sufoco que você passou, enfim, eu me enrolei toda que eu tô toda cagada. Tô toda cagada. Não, assim, mas eu entendi, mas eu entendi. Mas você entendeu, porque eu... Eu te olho no... Eu caio pra olhar. Porque você entende que as pessoas, às vezes, eu não sei se pra você é tranquilo falar, se não é, é tranquilo. É tranquilo. Na verdade, realmente, depois que eu estive doente, mudou muita coisa. Eu tive necessidade de cuidar de outros departamentos que eu achava que eu não cuidava, mas ficava tudo bem. Mas, por exemplo, de realmente cuidar mais do afeto, das relações com amigos, continuo super encalhado, tá? Não tô com ninguém. Como Jesus. Mas, assim, cuidar do afeto mesmo, assim, e de contemplar um pouco mais a vida também. Você sempre teve esperança? Você teve medo? No começo, quando eu descobri que eu estava doente, eu tive medo e questionei. Assim, se talvez fosse a hora de eu ir embora. Mas é muito interessante esse lugar, quando você pensa que você pode morrer amanhã. Porque aí o hoje muda todo o sentido de viver hoje. Eu acho que o grande mistério é você aprender a amar. E que bom que ficou. Vem, tá com a gente, você é maravilhoso. Maravilhoso. Quais as primeiras coisas que você fez quando você soube que você estava curado? Você tinha coisas? Vou fazer isso, vou fazer aquilo? Tomar um banho de mar. Porque, quando eu estava lá no hospital, eu sonhava, assim, com dias de sol, assim, e de poder estar na natureza. E, segunda coisa, levar a minha mãe também. Porque eu falei pra ela, você estava comigo no perrengue, mas eu quero que você esteja comigo também na alegria. E aí eu comecei a convidar a minha mãe pra tudo também. Você começou logo a trabalhar? Quanto tempo depois você fez essa peça que você fez com tosse? Foi muito rápido. Quando eu fiquei bom, quando eu fiz o meu transplante, me curei. E aí, três meses depois, eu comecei a fazer a novela, com o cabelo todo enroladinho. E aí, várias pessoas chegavam pra mim e falavam, ah, mas tu é bonito, não importa esse cabelo, né? Tu é bonito, não sei o que. E eu achava, não, mas eu tô adorando esse cabelo encaracolado. E essa coisa do cabelo realmente me chocou um pouco, assim, como as pessoas têm essa coisa de cabelo liso, né? Vindo pra cá, você às vezes se sente ainda aquele caipirão? Você começa a falar um sotaque que você tinha esquecido? Falo muito. Como é que é o sotaque de lá? O sotaque de lá é porta. Toda vez, na verdade, que eu fico nervoso ou que eu convivo muito com a minha família, volta muito instantaneamente. Eu lembro uma vez que eu tava brigando com a Marília, nas poucas vezes que a gente brigava, né? Minha ex-mulher, né? É maravilhosa. Falaram, falaram, eu falei assim, porra, mas você me deixa perturbado, cara. E aí acabou a briga na hora, porque ela desceu no chão de rir de mim, né? E na hora, Marília, você acordava do nada e ela falava, um big boy, um pé na bola. Vocês tinham umas conversas, porque eu fui entrevistada por ela, até hoje eu não entendi o que eu respondi e nem o que ela perguntou, porque ela é muito inteligente. Ela é muito inteligente. Mas o que eu acho mais legal é que eu tive a chance de descobrir o lado, não só inteligente dela, o lado divertido, o lado moleca, brincalhão. Na verdade, foi por esse lado que eu me apaixonei, assim. Na verdade, eu me apaixonei... Eu sou assim, menino, moleca, brincalhona? É. Que doideira, menino, do nada me deu uma chance aqui. Mas vamos ver, vamos deixar passar o tempo, vamos ver até onde ir. Sentiu um clima. A gente, para, para! Não tem clima nenhum, não, não tem clima nenhum, gente. Sentiu. Não tem clima, não tem nada. Eita, garota!